E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Joe, o Preceptor É isso aí galerinha, neste vídeo eu vou te explicar como conseguir armas Como conseguir armas de fogo É isso aí galerinha, como conseguir armas, é o seguinte meu brother Conseguir armas é a coisa mais fácil que tem, né Você só ir nessas missõezinhas aqui, ó galera, de armas, beleza? É isso aí galerinha, porque todas as armas que você toma de alguma dita e tal A arma não fica sendo sua, né Você tá jogando e tal, a hora que você sair do jogo e voltar Ela não estará mais no seu inventário Agora se você chegar aqui, ó E pegar essas armas galerinha Todos esses pontinhos azuis aqui, ó Pegar essas armas, aí sim, ela é sua Galerinha, tem vários tipos de armas Vários, 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 vários tipos de armas Eu não consigo contar a quantidade que tem, né Eu, por outro lado, eu não sou muito de ficar pegando arma, né Eu tenho a minha HTI aqui, né Que é o meu sniper super potente Que eu derrubo o helicóptero Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que pega essa HTI aqui E quando eu preciso Pegar o meu poderoso bichão aqui Eu pego a minha sniper poderosa Essa aqui galerinha, eu mato qualquer Eu derrubo o helicóptero com essa bichona aqui, ó Eu vou te explicar Tem outro vídeo que eu vou fazer depois Pra mostrar onde está essa HTI E onde está essa mira Que essa aqui é a mira mais potente do jogo Pelo menos que eu saiba Então, pra mim isso aqui é o suficiente Mas é assim Pra você pegar armas Conseguir armas fácil É só pegar as missõezinhas de revólver, né E armas especiais Eu vou fazer um vídeo Ensinando a pegar essa HTI bichona aqui Que eu tenho, ó E é isso aí galerinha Então é assim Muito obrigado por assistir o vídeo Que ficou até aqui, né Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas sociais Se você me ajuda muito Compartilha o vídeo nas redes sociais Se você pode ajudar alguém Que está com essa mesma dúvida, né E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo de dicas Lembrando que no canal Eu tenho vários vídeos da campanha Modo solo e modo co-op Eu já joguei esse jogo muito pra caramba, galerinha Então é isso aí Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo